Uma coisa que pouca gente entende, o que é um neurocientista? Existe uma formação em neurociência? Existe. Hoje, por exemplo, eu faço um doutorado em neurociências na Federal de Florianópolis, na UFSC. Então, existe um curso voltado para a neurociência. Mas o que é um neurocientista? É aquela pessoa que tem a formação curricular em neurociência, mas que também cria ciência. Então, esse é um ponto importante. Você tem uma formação em neurociência, aplicada em alguma coisa, ou neurociência básica, como era o meu caso do doutorado. Existem outras aplicações, por exemplo, neuroengenharia. Mas, para ser um neurocientista, você tem que produzir ciência. Ou você produz ciência com papers, com artigos científicos. No meu caso, eu produzo tecnologia. Como eu tenho uma startup, eu produzo tecnologia com base na neurociência. Então, esse é o neurocientista propriamente dito. Ele tem uma formação acadêmica, porém ele precisa produzir ciência. Então, vamos, para o meu canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri